Pessoal, então nós estaremos aqui resolvendo duas questões da banca Fundatec, caiu aí no concurso, pode cair também, de repente questão desse tipo, você vai fazer concurso ensino fundamental, nós estaremos agora resolvendo aqui essa questão. O sistema de progressão na carreira dos monitores de transporte escolar será condicionado a realização de cursos de aprimoramento, cada curso tem uma pontuação específica conforme a tabela definida em lei. O monitor está com 249 pontos, 249 pontos, e fez um curso que vale 127 pontos, está aparecendo aqui no estado do Mato Grosso, que agora nós temos que fazer 300 e poucas horas de curso, para ter um benefício a mais no final do ano. Eu estou meio feio aí, não consegui fazer ainda, só fiz um curso aí, 9 mais 7 dá 16, vai 1 aqui, vai ficar 4 mais 1, é 5 mais 2, 7, 3 mais 1, 2 mais 1, 3, 376 letra D, uma questão fácil aí, mas que pode cair em concurso. Vai deixando aquele like, vai nos incentivando aí, né, a estar postando mais questões, quanto mais você like, você dá, comentário, isso nos ajuda muito aí. Vamos para a última questão do nosso vídeo. A lista de demanda de um setor da prefeitura é atualizada diariamente, conforme são recebidos pedidos dos usuários. São acrescidas as demandas, conforme são executadas, são reduzidas, a semana iniciou com uma lista de demanda de 78 tarefas. Gente, muito legal essa questão, né, eles tinham 78 tarefas para fazer, certo? Na segunda-feira foram executados 65, então nós vamos tirar, quando fala executadas, nós tiramos, né, tiramos aí, ficou 3, tá? É, 8 menos 5, 3, beleza? Aí emprestou 1, ficou, emprestou nada, né, ficou 13, 7 menos 6, 13. Tá com 13, né, aí aqui fala o seguinte, na terça-feira foram acrescentadas, é, deixa eu ver aqui, e na segunda-feira foram executadas 65 e recebidas 49, vão ser recebidas aqui mais 49, tá bom? Então vai dar 12, né, vai 1 aqui, vai dar um total de 62, dessas 62 vão ser executadas 38, 12 menos 8 dá 4, emprestou 1 aqui, ficou 5, 5, é, vamos ver aí, 5 menos 3 dá 2, 24, tá bom? Ficaram 24, tá bom? E aí fala assim, e recebidas 109, foram recebidas aqui mais 109, Então vai dar 13, vai 1, vai ficar um total aí de 133, dessas 133 foram executadas, vou colocar aqui, ó, 133, foram executadas 83, então vamos tirar essas 83, ficou 3 menos 3 dá 0, né, 13 menos 8 dá 5, ficaram 50, e foram recebidas mais 17, então vamos colocar aqui mais 17, tá bom? Com mais 17 vai ficar 67. Quantas demandas estarão no início da lista, pessoal? No início da lista, né, de quinta-feira, terão 67 aí demandas, tá? Portanto ficou a letra E, certo? Gente, a nossa intenção aqui é estar ajudando você aí nos concursos públicos, certo? Você que quer passar no concurso público aí, né, fala aí, eu quero passar no concurso público, escreve aí, eu quero passar no concurso público, me ajude, professor, me ajude, né, vamos deixar aí na descrição do vídeo o link do nosso site, você vai poder estar pegando mais questões de graça lá pra você passar, tá? Não desanime, tá? A Bíblia nos diz assim, que no mundo, né, o próprio Jesus Cristo nos disse assim, ó, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Da mesma forma que Jesus Cristo venceu o mundo, se Jesus Cristo e Deus Todo-Poderoso tiver no seu coração, você também vencerá o mundo, as tribulações, as dificuldades desta terra. Portanto, não desanime, né, faça o que o Senhor Jesus disse, o que Deus disse, né, que é pra seguir o seu Filho Jesus, né, E qual foram as palavras mais importantes aí que Jesus disse, né, Ele falou assim, Amarás a Deus sobre todas as coisas, né, E amarás ao próximo como a ti mesmo, tá? Então siga em frente, né, Amando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, E amando o próximo como a ti mesmo, Que você será aí um vencedor aqui nessa terra, E mais do que vencedor ainda, Na eternidade, Que você estará com o nosso Senhor Jesus Cristo, certamente.